Aquele bom dia, são empresários hoje facilitando a sua vinda, a sua ida, é claro, com as estradas, os melhores veículos, os melhores preços, aquele financiamento de mercado com taxas baixíssimas. Meu amigo Reinaldo. Reinaldo, já está há um bom tempo aqui, né? Há um bom tempo. Reinaldo, hoje, financiamento hoje, preço de mercado e popular. Justamente. Nós temos excelentes preços, com taxas muito boas e qualidade muito boa nos veículos usados. Assinta o veículo com entrada, vou olhar a procedência do carro, porque entrega um carro bom, tem que também olhar carros bons. Justamente. Fazemos avaliações para troca na hora. Hoje, a prestação vai caber direitinho no bolso do consumidor e um veículo muito bom. Vai ficar bem servido? Justamente, bem servido. Mais amado pela esposa, pela namorada. Pesquisamos, olhamos. Primeiro passa aqui. Depois você vai em outro lugar. Tem, tem, tem. Aqui é o seu sonho.